Vou filmar o percurso de moto aqui com o meu aluno, pra ficar de recordação lá no canal do professor Alexandre Lima Em breve habilitado aí, duas categorias, suave, vamos fazer essa filmagem agora, exame de moto aqui, suave Pensando em tirar sua habilitação, venha conquistar sua habilitação com facilidade, praticidade e economia Autoescola ideal, a sua autoescola eficiente em Candeias Nós estamos localizados na rua 12 de fevereiro, número 98 Há mais de 14 anos no mercado, para fazer você, cidadão, conquistar sua carteira nacional de habilitação É um prazer para nós termos você aqui conosco, autoescola ideal em Candeias Veja só a praticidade de fazer o exame de moto Suave, sem estresse, devagarzinho trilhando os cones Equilibrando pela força centrí... força... o equilíbrio dinâmico, né? A moto em movimento Olha aí, show de bola Não tem estresse Esse aqui do... Van, van Van Fazendo a armação da baliza aí, de carro Autoescola ideal Tamo junto sempre aí, nesse sucesso Boa semana pra todos Deixa seu like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?